Paz e graça, irmãos, eu sou louvado, um pequeno esclarecimento aqui sobre o trabalho que estamos fazendo na nossa Bíblia, no app da Bíblia White, Bíblia com comentários de Ellen G. White. Na parte bíblica, estamos recolocando ali a palavra Jeová, tá? Assim como está no original o tetragrama, em todo o Antigo Testamento, milhares de vezes. Um trabalho verso a verso ali onde tem essa palavra, estamos fazendo e já quase concluímos. Olha só, como saber que aparece. Algumas Bíblias trazem a palavra Senhor, tudo maiúsculo, em caixa alta. Por exemplo, aqui, estamos em 1ª Reis e aqui diz o nome do Senhor. Você vê que é caixa alta. O E é maiúsculo, o N é maiúsculo, o E. Só que algumas vezes aparece Senhor não como caixa alta. Isso não agradou o Senhor. Qual que é a diferença? É que aqui não aparece a palavra Jeová, mas é outra palavra. Aqui sim, Jeová é o tetragrama. Y, H, W, H. E algumas pessoas dizem que, não, mas a pronúncia correta seria Javé. E Javé, né? Eu não vou entrar no mérito do hebraico ali. Geralmente quem argumenta assim são pessoas mais acadêmicas, que estudaram. E então, justamente por isso, é porque se corrompeu a sua compreensão. Escutaram, deram ouvidos à sabedoria deste mundo. Por que eu digo isso? Porque Ellen G. White, a profetisa de Deus, em lugar nenhum, zero menções, da forma Javé. Mas existem muitas menções da forma Jeová. É porque se perderam as vogais no passado da história. Então, o que vogais colocaram entre o Y, o H, o W e o H? Alguns dizem que é Javé, o A e o E. E outros dizem que é E e o O, A. E, O, A. Jeová. E em inglês está, portanto, aqui, Jeová. Aparecendo tantas vezes versus a forma. Javé aparecendo nenhuma vez. E, portanto, está claríssimo como o Sol. E nós estamos usando sempre essa versão. Em algumas versões de livros de Ellen White, realmente existe a palavra Javé. Mas isso é questão do tradutor para o português, que coloca errado. Nós já corrigimos também isso no app da Bíblia White. Tá bom? Então, algo tão importante quanto o nome de Deus. Por exemplo, sabe aquele verso que diz Eu sou o Senhor, este é meu nome. Errado. O certo é Eu sou o Jeová, este é meu nome. O nome dele é Jeová. É que nem chegar alguém aqui na porta. Ô, de casa, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é pintor. Eu vim pintar a sua casa. Meu nome é pintor. Esse é meu nome. Pintor. Não é estranho? Não. Esse é seu emprego. É sua função. Ser pintor. Olá. Eu sou pastor. Esse é meu nome. Errado. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. Também errado. Eu sou o Jeová. Esse é meu nome. Então, quando Deus escolheu colocar o nome dele no Antigo Testamento, quem somos nós para falar, não, eu não vou colocar o nome dele, eu vou tirar e só colocar o título com o pretexto de reverência para com Deus. Assim como os judeus também hoje usam a cobertura com o pretexto de que, ah, temos que lembrar que existe alguém superior a nós. Errado. O correto é tirar a cobertura, o homem, perante Deus. E a mulher é colocar a cobertura perante Deus. Então, temos que transmitir a palavra assim como Deus nos deu, sem fazer alterações. Aí foram pronunciados as e maldições para quem tirar alguma palavra e para quem colocar uma palavra que não está lá, acrescentar, com o fim de alterar o significado. Então, precisamos ser fiéis. E, na verdade, é lindo ter o nome de Deus, o nome pessoal. Isso mostra que é um Deus presente, é um Deus que se permite ser chamado pelo seu nome, em vez de só título. Traz a Deus mais para perto de nós. No Novo Testamento, quando Paulo cita o Antigo, por exemplo, aquele texto de 2 Coríntios que cita Isaías 52, não toqueis nada imundo e eu vos receberei, diz, em Isaías diz Jeová. Só que Paulo, citando esse verso, e eu vos receberei, diz o Senhor. Aí sim, deixo o apóstolo inspirado dizer o que é para falar e o que não é para falar. Então, lá em 2 Coríntios, a gente não vai mudar para Jeová, porque está Senhor no grego ali, essa palavra aqui. Então, nós queremos simplesmente transmitir a Bíblia como ela está no original. O fato de no Antigo Testamento aparecer tantas milhares de vezes e no Novo não, talvez é um indício de que Deus no começo quis se mostrar pelo seu nome próprio, mas agora em grego, nessa cultura grega, já não. No hebraico seria, mas agora já está mais distante do ideal de Deus. Então, não sei, pode ser isso, pode ser outro motivo ainda, mas nós vamos transmitir a palavra de Deus como está no original. O nome próprio de Deus não se traduz, não se traduz o nome próprio de Deus. Ah, Daniel, mas e então Jesus? Jesus também é grego, então você vai chamar de Yeshua, Yehoshua, sabe? O nome próprio pode até sofrer certas alterações de uma língua para outra, mas uma coisa é isso, outra coisa é tirar o nome e colocar o título, aí já foi longe demais. Você alterar o nome de Jesus, Yeshua, Yehoshua, é um nome com várias formas de expressar. Ellen White e o Espírito Santo não vi problema nisso. Mas agora, riscar Jeová e colocar Senhor, aí já, né? Não podemos fazer isso, porque em lugar nenhum tem essa instrução de fazer isso, tá bom? Então é isso, Deus abençoe, aqui está o app da Bíblia White, você pode baixar gratuitamente para iPhone, iPad e para o seu Android, aqui nesse link, vou deixar na descrição também aqui para você. Deus abençoe. A lei é o testemunho, se eles não falarem, segundo esta palavra, é porque não há luz deles. Isaías 8, 20 Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.